E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A casa bem assombrada. O moço que nos conta esse relato tem 25 anos hoje, e diz que essa casa do relato fica na frente da casa dos avós dele. Os antigos donos dessa casa eram um casal de idosos sem filhos. E ele diz que a infância dele foi passada na casa dos avós. Dessa maneira, ele conhecia todos os vizinhos ali, todo mundo do bairro, que era um bairro tipo conjunto habitacional, e várias pessoas já tinham modificado as casinhas ali com o tempo, aumentado aqui, aumentado ali, sabe? Então, quando ele tinha 9 anos, ele foi morar na mesma cidade com a mãe dele, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E eles moravam em casa alugada. E quando ele tinha 12 anos, eles foram morar num bairro longe da casa dos avós. E ele diz que esse casal de idosos, vizinhos dos avós dele, gostavam muito dele. Só que um dia, o senhorzinho, dono dessa casa, faleceu. E no dia seguinte que ele faleceu, a viúva dele já colocou a casa para alugar, e se mudou dali mais do que depressa. Bom, a mãe dele acabou alugando a casa, um dia depois do falecimento daquele senhor. E foram morar nessa casa. A casa, originalmente, possuía dois dormitórios, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Mas como ele tinha falado, essas casas foram modificadas ao longo do tempo. E no lugar de um dos dormitórios, foi feito um acesso para o porão. Tipo, bem estilo filme americano mesmo, sabe? Aqueles que você abre a porta e você já dá de cara com aquela escada que desce para o porão, assim. E essa porta ficava na sala, onde tinha uma grande janela que dava vista para a frente da casa. Saindo, nos fundos da casa, tinha uma oficina. Era um quarto separado que funcionava, servia como uma oficina do senhor ex-proprietário. Né, o ex-proprietário, o senhor falecido, porque ele era artesão, então ele trabalhava naquela oficina. E atrás dessa oficina, tinha uma área coberta cheia de entulhos. Bom, ele tinha 12 anos, né, nessa época, e achava horrível ter que dormir com a mãe. Afinal, ele já tinha 12 anos, mas dormir com a mãe ainda era melhor do que dormir num porão estranho, né? Bom, e uma noite de verão, eles foram jantar na casa de uma vizinha, porque no interior lá, diz que é assim. Vai jantar na casa de um, na casa de outro. Aí, nesse dia, ele jantou na vizinha. Aí, depois do jantar, eles foram sentar ali na calçada, conversar, tomar um chimarrão. E eles estavam de frente para a janela da casa deles. Quando eles viram passar, tipo, um vulto, da sala para a cozinha, dentro da casa deles. Sendo que não tinha ninguém dentro da casa deles. Eles estavam ali fora, e eles viram esse vulto passando pela janela da sala, assim, da sala para a cozinha. E todo mundo viu. Todo mundo que estava sentado ali na calçada, viu esse vulto passando pela janela. Bom, eles foram para casa dormir. Bom, ele diz que a mãe dele dormiu, mas ele ficou assistindo televisão. Ele conta que era uma sexta-feira, não era sexta-feira 13, não. Mas era uma sexta-feira, e por volta das 3 da manhã, quando alguém bateu na porta da casa dele. A mãe dele diz que acordou e falou para ele, não atende. Mas aí, ele se levantou e foi em direção à TV, para desligar a TV. E fingir que estava todo mundo dormindo, para não atender a porta. Mas diz que quando ele se deu conta, ele já estava indo abrir a porta. Quando ele abriu, ele deu de cara com um senhor de bigode, com mais ou menos 1,70m de altura. E ele estava com uma camisa tipo polo, com um pouco de sujeira na região da barriga. E esse homem se identificou com o irmão da ex-proprietária, da viúva, ex-proprietária da casa dele. Ele disse que morava em Porto Alegre. E quando vinha para a Cruz Alta, ele ficava na casa dela, da irmã dele, né? Então, o moço que nos conta esse relato, explicou para o senhor que ela não morava mais lá. E disse que o que ele poderia fazer, é passar o telefone dela. E aí, o senhor aceitou. Então, ele foi lá, pegou o papel, anotou o telefone da senhora no papel. E quando foi entregar para o senhor, o senhor disse que não precisava. Que ele disse que ele sabia como encontrá-la. No dia seguinte, ele foi até a casa da avó dele, para ligar para a senhora, para a dona da casa onde ele morava, para avisar que o irmão dela estava à procura dela. E quando ele contou para a senhora, no telefone, que o irmão estava lá procurando, né? Dizendo que estava passeando por lá, procurando por ela. Ela disse que o irmão dela tinha morrido fazia dois anos de câncer no intestino. Ele conta que na hora ele ficou meio bobo, assim. Mas, continuaram morando na casa. E ele já não aguentava mais dormir com a mãe dele. Afinal, ele já era adolescente. E se achava adulto. Mas com hábitos de criança ainda. Tipo, ter que raspar a tigela de bolo, né? A hora que bate o bolo, quer raspar a tigela. Ah, mas eu também adoro fazer isso. Raspar o bolo da tigela. Não dormir enquanto a mãe não vai dar boa noite. Sabe essas coisas? Bom, mas achando que ele já era homem feito, Ele foi montar o quarto dele naquele porão. Limpou, colocou todas as coisas dele lá. Montou a cama. E estava lá bem faceiro com o quartinho dele. E na primeira noite que ele foi dormir lá. Era inverno de 2007. Ele estava para fazer 13 anos. E gritou lá de baixo para a mãe dele. Boa noite, mãe! E uma voz no pé da orelha dele aqui disse. Boa noite. Ele disse que subiu aquelas escadas. Que nem sentiu que subiu. Ele praticamente voou até a porta. Para cima da escada. E quando ele chegou na porta, para abrir ela. A porta estava trancada. Ele não conseguia abrir a porta de maneira nenhuma. Ele começou a gritar e a chorar. E a mãe dele tentava abrir a porta para o lado de lá. Também não conseguia. Foi quando ele começou a orar. E a porta abriu. Ele disse que poderia ficar horas aqui. Contando coisas que aconteceram com ele nessa casa. Mas para encurtar a história. Essa casa foi vendida. E eles tiveram que se mudar dessa casa. A casa entrou em reforma. E os pedreiros que estavam trabalhando lá. Sempre, diz que eram muito legais. E sempre iam pedir coisas na casa da avó dele. Tipo, pedir uma água gelada, pedir um garfo, uma colher, um copo. E ele diz que a reforma foi bem grande. Trocaram toda a fiação elétrica. Porque era muito antiga. Foi colocado um poste na frente da casa. E aí um dia ele estava chegando na casa dos avós dele. Que ficava ali em frente. E ele olhou para a casa. Era noite. E ele olhou para a casa. Para a antiga casa, né? Onde ele morava. Que agora estava em reforma. A venda. A venda já estava vendida, não sei. Ele olhou para a casa. E ela estava toda acesa. Diz que parecia Natal. De tão iluminada que estava a casa. Tudo aceso. Então ele entrou e comentou com a avó dele. Que acha que os pedreiros esqueceram as luzes da casa acesas. Aí quando foi no outro dia. A avó dele foi falar para os pedreiros, né? Que pô, eles deixaram as luzes da casa toda acesa. Esqueceram tudo aceso durante a noite. Foi quando os pedreiros responderam que era impossível. Pois não havia ligação com a rede de energia ainda. Toda a fiação elétrica da casa estava lá. Mas ainda não tinham ligado com o poste. Então era impossível aquelas luzes estarem acesas. E a última coisa que ele conta. É que quando eles foram demolir aquele puxadinho. Aquele puxadinho que tinha atrás daquele quarto externo. Que era oficina do senhor. Puxadinho que tinha entulho embaixo. Quando eles foram demolir aquele puxadinho. Encontraram vários ossos de animais enterrados ali. Mas diz que era muito osso mesmo. Olha, devia ter diz que uns 20 animais enterrados ali. No mínimo. Era o mesmo de animais? Será que aquele casal de senhores enterravam seus bichinhos de estimação ali? Vários, né? Se era um casal de idosos. Talvez tenham tido vários animais de estimação ao longo do tempo. E aí ia morrendo e enterrando por ali, talvez. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário?